Fala galera! Vamos para mais um vídeo pessoal, hoje pessoal, espero que você continue até o fim do vídeo para falar umas coisas importantes sobre isso aqui pessoal, tá? Ciagros Coronata, ou seja, Oricuri, Dicuri, Licuri, Adicuri, Otear, ou Cucu Cabeçudo, depende da região, tem diversos nomes dentro dele pessoal, tem isso aqui ó. Essa castanha tá, que ela é muito apreciada pessoal, aqui ele tá seco certo, eu quebrei aqui, muitas pessoas tiram ele ainda verde aqui, assim tá seco, tá? Essa cozinha que faz alguns rosários de coquinho, que é vendido ali na feira, eu vou deixar a foto aí para vocês verem ali na tela, tá? Esse aqui eu fui tirar ontem, fui colher ontem, tá? Eu ia tirar, fazer a imagem do pé, eu cheguei até a fazer uma imagem, mas infelizmente eu toquei no óculos que tem aí e me queimei, aí eu desisti de fazer o vídeo e me vim embora. Mas eu trouxe aqui uns exemplares aí, tá? Essa, 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 essa casca aqui pessoal, ela é muito apreciada, tá? É, é, algumas pessoas que me fazem licor dela, ela é doce, adocicada, certo? Ela tá aqui sem a casca, o coquinho, e essa casca aqui, ela serve de alimento para animais, tipo gado, porco, galinha. Esse coquinho aqui, ele serve de alimento para ar azul, tá? Ela quebra esse coquinho aqui, extrai essa, essa copazinha aqui, né? Essa, essa castanha aqui, essa amêndoa, e, 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 e se alimenta dela, certo pessoal? As suas folhas, essa aí, as figas são muito boas para fazer artesanado, para fazer chapéu, esteira, bolsas, aqui nos artesanatos aqui no Nordeste. Essa planta pessoal, é uma palmeira, uma palmeira uricuri, ela é originária aqui do Nordeste, né? Tá caatinga, tá aqui no sertão. Antes tinha bastante, muitas. Eu, desde criança que eu nasci e me criei, tinha muito, eu ia tirar muito pouquinho para quebrar. A gente quebra com uma pedra, ou com um martelo, certo? É o que eu falei, você pode consumir ele seco, esse aqui tá seco, ou ele verde aqui, mas a roupa não fica muito legal, você tirar aquela não sai, geralmente não sai inteira, a não ser que você cozinhe ela, tá? Aí você vai tirar a roupa dela inteira, certo pessoal? E pessoal, é... Aqui nós estamos falando um pouco dela, aí o que é que acontece? A coroa está em extensão, isso aqui está acabando, devido ao que? O manuseio irregular, é só ter uma palha, estão destruindo as palmeiras e as queimadas, pessoal. Antes aqui tinha bastante, hoje é muito difícil de encontrar um pé de uricuri. E justamente por causa desse motivo aí, eu vou estar plantando, tá? Eu comecei o plantio dela, já estão com o tempo. E vou estar ensinando aí, vocês aí, para vocês também fazerem esse cultivo aí, para estar multiplicando, para não deixar que a planta do uricuri, tá? Essa palmeira linda aqui, pode chegar até 15 metros de altura, certo? Coisa mais linda, para não deixar que ela seja extinta, tá? E pessoal, para fazer o plantio, se você encontrar ela madura assim, certo? Você retira toda a polpa dela, tá? E planta ela assim. Mas, mas eu indico você, ela está plantando, ela é seca, tá? Embaixo do pé de uricuri, ela é secante, tá? Você pode plantar diretamente na sombra, no seu quintal, certo? Ou você pode estar plantando em vaso, eu comecei. Eu não estou no sítio, eu fico maior parte do tempo aqui na cidade. Meu irmão aqui, que é uma planta lá. Ontem ele levou mais ou menos uns 40 muda para lá. Eu não pude acompanhar porque o problema é de saúde, mas em breve eu estou indo para lá, passar um dia. E eu estou sem carro também. Tem que ter veículos que, um veículo que é aproximadamente 100 quilômetros daqui para lá. Aí você pega, pessoal, vamos botar aqui o vinho. Você vai para pegar o cumprinho seco, tá? De preferência, pessoal, você vai plantar ele em areia. Areia. Areia de construção, você põe um pouco de substrato aqui, não vai servir só quando ele, é... Quando o cumprinho germinar. Você vai pegar aqui. Tem um lado específico não. Você pode plantar bastante. Não plante dois, nem três. Não pode pôr um em cima do outro aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui, ó. Pode plantar, porque como ele está seco, geralmente ele vai germinar de 60% a 70%. Alguns não vão germinar, por isso que você tem que plantar bastante, ok? E por ele estar seco, você não vai saber se ele está em bom estado ou não, tá? Aí você vai plantar o Bicuri aqui, tá? Ou Bicuri, dependendo da sua região. Eu não vou me aprofundar mais, tá bom aqui. Pronto, você fazendo esse procedimento aqui, você vai enterrar, tá? Enterrar todo. Não deixe ele totalmente coberto. Olha pessoal, de forma alguma você deve deixar isso aqui secar, tá? De forma alguma. Põe num lugar que tem a sombra. Cubra aqui. Se você tiver palha, palha, pode ser qualquer palha, o resto de mato seco. Põe por cima. Pra manter a umidade aqui. Caso você não teira, não teja palha, nem racha de mato seco. Põe um pano, uma estopa aqui em cima. Úmida. Não deixe secar de forma nenhuma. Depois de 3 a 4 meses, dura bastante pra germinar 5. Ele vai estar botando aqui, um brutozinho aqui. Uma raizinha. E você vai deixar de crescer. Ele vai levar mais ou menos, o que? 3 meses, tá? Pra ficar nesse tamanho aqui, ó. Certo? Quando ele germinar aqui, não precisa você esperar ele ficar desse tamanho aqui pra fazer o transplante não. Porque a raizinha se aprofunda rapidinho, certo? Você vai tirar antes. Assim que nascer o primeiro dos graves aqui, você já puxa aqui, pode puxar que ele sai facinho. Já põe diretamente num vazinho, num saquinho, tá? Quando ele estiver desse tamanhinho aqui, em 3 a 4 meses, você já pode transplantar ele pra um local definitivo, se você quiser. Eu, geralmente, eu planto com 5 meses. Desse tamanho aqui. Esse aqui tem 5 meses, tá? Esse aqui eu já põe ele em um local definitivo, certo? Aí eu vou poder deixar ele lá o sol sem problema, que ele não vai morrer. E sempre o pessoal, com um manubro orgânico no pé, tá? Quando você transplantar ele, em breve eu vou estar transplantando esse aqui. E eu vou estar fazendo vídeo pra mostrar pra vocês. Eu não vou plantar, eu vou levar ele pro seito. Eu vou plantar ele no seito, com os demais que eu tenho no pintado. Isso aqui eu trouxe só pra fazer o vídeo. É uma planta que eu comecei a cultivar agora. É uma planta, é nova, tá? E eu vi aí que na internet, se não me engano, tem um ou dois vídeos falando sobre isso aqui. É uma é rara, tá? Então eu resolvi fazer o vídeo aí, certo, pessoal? Vamos plantar isso aí, que isso aqui é uma fortuna, pessoal, certo? É um ganho de vida. Pessoas aqui no Nordeste, no Nordeste, sobrevivem através disso aqui. Famílias inteiras, vivendo da venda no coquinho, na feira do Rosário, tá? Dedosinho do óleo, extração do óleo dele também, pra gente fazer ilustre. E a palha dele aqui, pessoal. Que eu não falei que você faz muito artesanal, muita coisa boa. Bom, pessoal, era só isso aí, tá? Deixa aí o seu like, inscreva-se em nosso canal. Dúvidas, pessoal. Manda pra cá, a gente vai estar tirando aí, tá? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fica com Deus e viva a natureza, pessoal. Fica com Deus e viva a natureza, pessoal.